Oi gente, tudo bom com vocês? Desejo que esteja tudo bem, pessoal. Estou aqui, acabei de cuidar das criações agora aqui de manhã, tá? E há um mês, um mês e pouco mais ou menos atrás, gente, eu falei pra vocês que eu uso um antibiótico aqui, o único antibiótico que eu uso aqui na minha criação, tá? E teve gente que pediu pra me mostrar como que eu faço, como que eu uso, tá bom? Então eu vou estar fazendo, gente, esse tratamento aqui hoje e vou mostrar um pouco pra vocês. Eu vou falar aqui hoje, agora de manhã, eu vou falar pra vocês a eficiência, como que ele é bom, como que eu uso ele aliado com outro medicamento, que pra mim dá um ótimo resultado, tá bom? Então assiste o vídeo até o final, gente. Eu vou explicar bastante coisa aqui pra que vocês fiquem bem atentos, entendam realmente o que eu vou explicar pra que depois não fique nenhuma dúvida, ok? Então eu vou tentar explicar aí, mas qualquer dúvida vocês deixem no comentário na medida do possível. Aí a gente vai respondendo a todos, né? E espero que vocês entendam o que eu vou falar, o que eu vou explicar aqui, como que é a nossa lida aqui, ok? Você que está chegando neste momento, seja muito bem-vindo, compartilhe o vídeo com aquelas pessoas, gente, que vocês acham que vai ser útil o vídeo, né? Que tem criação de galinha, que está iniciando, porque tem muita gente que está iniciando, vê aqui o nosso trabalho e acaba se animando, né? Acaba tendo, assim, o mais interesse, né? Porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, ficam com medo de iniciar uma criação aí pra vendas, tanto de ovos como os de frangos, né? E acaba ficando com medo, mas é um processo, gente, que você tem que iniciar bem devagar e aos poucos você vai vendo aí o resultado, ok? Se inscreve no canal e vamos acompanhar a gente aí. Então eu estou aqui, gente, já na baia, né? Que vocês viram aí e vou fazer esse processo aqui à noite, gente, tá? Porque agora de dia, ó, eles estão todos sossegadinhos ali, se alimentando, estão tranquilos, né? Se eu for pegar esses franguinhos aqui agora, gente, eles começam a pular pra lá pra cá, por mais que eles estejam acostumados de eu entrar aqui pra tratar, pra tá, né, trocando a água deles, pra tá fazendo a limpeza na baia, eles já estão acostumados a eu ficar mexendo pra lá pra cá com a vassoura, né? Mas na hora de pegar um por um, eles começam a pular na tela, então eles, às vezes, eles até se machucam, né? Então, é, deixa eu falar aqui pra vocês, eu sempre mostro pra vocês que eu uso hipercol, sim, gente, eu uso hipercol, que é um ótimo vermífico aqui pros nossos pintinhos, aí as pessoas perguntam pra mim, Marlene, como que eu dou a primeira dose, né? Eu já falei isso em outros vídeos, gente, mas eu vou tornar a repetir aí, porque tem sempre gente perguntando. Com cinco, seis dias de nascido, gente, já dá uma gotinha no bico do pintinho, tá bom? E depois você repete esse processo aí com os quinze dias, depois vai vendo a necessidade, às vezes com trinta ou trinta e cinco dias, né? E às vezes depois, com uns quarenta dias e já é o suficiente, e às vezes já não precisa, não é necessário fazer mais esse medicamento aqui, tá? Então, sempre eu faço no bico do pintinho, pode pôr na água? Pode. Como que eu uso ele na água, gente? Cinco ml pra um litro de água, se você não quer dar no bico do pintinho. Eu faço isso porque pra mim fica mais em conta, né? É uma economia, né? Devido ele não é muito barato, e como eu tenho bastante, se eu for pôr na água, gente, eu gasto muito, muito mesmo. Então, eu uso também, gente, eu já falei pra vocês, só que esse daqui já não é com tanta frequência, né? Aí, tudo, eu já sempre falo, a gente tem que conhecer, né? A nossa criação, pra gente poder ver a necessidade, né? Esse daqui é o Ximetril, gente, ele é um antibiótico de amplo aspecto, ele é excelente pra todo tipo de infecção nasal, infecção respiratória, aquele problema de rouquidão, tá bom? Esse daqui é ótimo, então eu não tenho esse problema aqui nas minhas criações, mas por quê? Porque eu já faço a prevenção, tanto eu faço a prevenção quando eu vejo, né? A gente sempre tá observando, quando eu vejo que a criação não está muito bem, começa meio a querer ficar tristonho, né? A gente conhece, gente, né? Eu praticamente conheço um por um aqui. Aí, o que que eu faço? Eu também dou no bico, é de pôr na água, é de pôr na água, gente? Tem até o copinho de dosagem aqui, não vou falar a dosagem dele, gente, tem a dosagem dele na bula, tá? Olha lá, a bulinha tá aqui dentro, ó, tem a caixinha, tem a dosagem dele na bula, tá? Ele é oral, então quando você for comprar, você toma cuidado pra você ver direitinho, porque tem o oral e tem o injetável, tá bom? O injetável é pra bovinos, tá bom, gente? Então, e esse daqui, oral, é pras aves, então eu dou no bico deles, então eu já tenho os meus vidrinhos, ó, esse daqui é o do Hipercol, né? Opa! Tá sujinho, gente, porque a gente usa sempre, fica aqui na tuia, né? Onde eu tenho as minhas ração, as coisas tudo de cuidar das galinhas. E o ximetril também, eu já coloquei no vidrinho, porque eu também dou no bico deles. Então, gente, ele é um remédio excelente, tá? Pra quem tinha pedido aí pra eu fazer o vídeo mostrando, eu vou fazer aqui, é... Não é aplicação, né, gente? Eu vou estar aí fazendo uma prevenção nos meus pintinhos, nos meus franguinhos, e vou mostrar pra vocês como que eu faço. É no bico também, gente. Só que esse daqui, eu faço durante três dias consecutivos, três dias seguidos, quando eu faço isso, tá bom? A gente não pode fazer com muita frequência, a gente tem que fazer, é... vendo aí a necessidade das criação, tá? Mas eu já faço, quando o pintinho tá com uns quinze dias, eu já dou uma gotinha no bico deles, certo? Depois, com uns vinte e cinco ou trinta dias, eu torno a fazer novamente. Quando eu vejo que tem necessidade, eu faço esse processo de três dias seguidos, tá? Porque aí já fica... eles já ficam saudáveis, né? E se tiver aí chegando alguma infecção, como eu tenho aí uns franguinhos que tá com... Chegando aí uma infecção respiratória, que eu vou estar mostrando pra vocês, já combate, eles já ficam ótimos, tá? Então, a gente tem que fazer tudo isso daí antes que chegue essa enfermidade, né? Porque é uma bactéria, gente. E essa bactéria, ela, se a gente não cuidar, ele pega toda a nossa criação. Essa gripe respiratória, essa rouquidão, né? O pintinho fica abrindo o bico, né? Que as pessoas falam que tá com gogo. Então, ela combate tudo isso daí, gente. O ximetril, ele é ótimo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, vou estar fazendo aí esse tratamento à noite e vou mostrar pra vocês direitinho. Acompanha a gente, pessoal, pra que vocês... Não fiquem dúvida, tá bom? Mas, qualquer coisa, a gente vai estar conversando novamente e tentando explicar mais um pouco novamente, ok? Aí, gente, esses franguinhos aqui são os franguinhos que eu tirei da chocadeira, né? Eles estão muito bonitos, gente. Não morreu nenhum. Como eu já falei pra vocês, a gente tendo todos esses cuidados aí com as nossas criações, raramente a gente vai perder algum pintinho, tá? Então, raramente eu perco algum pintinho aqui. Somente quando nasce, como eu já falei pra vocês, que às vezes nasce algum meio fraquinho, né? Então, às vezes, a gente já perde, a gente já perde ele ali no primeiro ou segundo dia de vida, devido ele já nascer bem debilitado, né? Mas, depois, gente, que ele nasceu que tá bonzinho, eu não perco, não. É muito difícil, mas é devido a todos esses cuidados aí que a gente tem, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês à noite, senão o vídeo fica muito longo, tá? Acompanho direitinho pra vocês verem como que é o nosso processo aqui. Aqui, gente, o que que a gente faz, né? Como eu falei pra vocês, a gente faz isso daqui tudo à noite, porque não tem como fazer de dia, gente. Pelo menos aqui pra mim é difícil fazer de dia, porque eles vão virar uma bagunça aqui dentro, né? Eles vão começar a pular na tela, né? Então, eles acabam se machucando, estressando demais as aves, tá bom? Pra gente vir fazer esse processo aqui à noite, nós usamos máscara, tá? Nós estamos aqui de máscara, tá escuro, gente, ó. Nós estamos de máscara, por quê? Porque as criações, gente, eles têm uma bactéria, né? É claro que eu cuido deles aí tudo durante o dia, mas pra limpar as baias e pra tá fazendo esse processo aqui à noite, a gente usa máscara, tá? Eu e Oswaldo aqui de máscara, né? Porque a gente vai fazer esse processo nos franguinhos que tá ali numa casinha que é no chão, assim, na terra, né? E tem as fezes e faz poeira, né? Então, é muito importante a gente tá fazendo isso daí. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, gente, e vou mostrar uns pintinhos que tá com o problema que eu falei pra vocês, tá? É apenas três franguinhos já, não são esses daqui, são franguinhos, mas eu vou tá mostrando pra vocês verem a situação, o que que é, assim, como que é perigoso a gente não cuidar e como que é bom a gente ter esses devidos cuidados. Isso aí é muito importante na criação. Então, todo esse cuidado aí que eu falei pra vocês é muito importante na criação. A gente não acende a lâmpada, pessoal. Eu acendi só porque a gente tá filmando aqui pra vocês. A gente faz só com o claro do farol mesmo, que eles ficam mais quietinhos ainda, tá bom? Eles não dão nenhum twingo de trabalho fazendo dessa forma, tá? Por isso que eu gosto de fazer à noite. É bom pra nós e é bom pras aves, tá? A gente faz um processo mais rápido e é bom que eles não se estressam, tá bom? Então, a gente vai tá dando pra alguns aqui só pra alguns, só pra mostrar como que a gente faz. É o mesmo processo, gente, do Hipercol, tá? Esses franguinhos aqui, gente, eu tô dando duas gotinhas. Tá? É a mesma coisa do Hipercol. São franguinhos bem saudáveis, gente. Mas eu tô fazendo uma prevenção aqui. A gente vai tá fazendo isso daqui, gente, em mais de, acho que em 130 hoje, porque é franguinhos, né? E pintinhos. Aqui, gente, agora a gente vai vacinar esses daqui, que eu falei pra você que eles estão aqui na casinha que tem terra, né? Essa galinha que tem 30 aí, acho que é 36 pintinhos. E ali tem os franguinhos, ó. Tá? E dentre esses franguinhos aí, gente, é 22. Tem uns três que tá com a infecção respiratória que eu falei pra vocês, né? Então, eu vou separar eles, eu vou mostrar pra vocês. Não tem como eu deixar isso fechado, separado, gente. Se eu deixar fechado, eu vejo que demora mais pra assarar, né? E eu soltando ele pro quintal, eles vão ficar bem livres, tá? Porque eles estão soltos no quintal. Então, eles vão aonde eles querem, tá? Não é dentro do cercado de tela, não. Eles realmente estão saindo pra fora mesmo, tá? Então, eu acredito que dessa forma, como eles ingerem muito capim, muito outros alimentos e insetos, ajuda na melhora deles, tá? Então, eu tô fazendo essa medicação neles agora, que é o... que vai ajudar aí, né? É... combater essa infecção aí, tá? Não vou mostrar fazendo aqui pra vocês, gente, porque é bem dificultoso, tá bom? Aqui não tem lâmpada. A gente tá rumiando aqui com a lanterna, tá? Aí, eu vou tirar eles daqui e vou levar ali onde tem a lâmpada pra eu mostrar pra vocês como que eles estão. Gente, terminamos de dar o antibiótico aqui pros printinhos, pros franguinhos, tá? Mas os franguinhos que eu falei pra vocês, gente, ó, demos daquele do lado de lá, do lado de lá e a baia, que é da chocadeira, né? Olha lá, eu joguei até uns verdes lá pra eles comerem agora à tarde, mas tá lá ainda. Vou apagar a luz aqui, por isso que estão nessa bagunça, gente, por causa que tá caindo bichinho, né? Da lâmpada, que no sítio, esses dias, tá tendo bastante bichinho. Vou mostrar pra vocês amanhã cedo os franguinhos que eu falei pra vocês que tá com a gripe, né? Porque eu fui tentar fazer agora à noite, gente, mas não vai ficar bom. Então, eu já vou deixar pra dar o medicamento pra eles amanhã. Como eu falei pra vocês, são três, né? Olha que lindo que tá, gente. E eu vou mostrar pra vocês amanhã, né? Que aí são só três, fica mais fácil. Aqui, gente, eu deixei os pintinhos, tá? Os franguinhos, né? Não os pintinhos, não os franguinhos, que já estão grandinhos, tá? É, pra mostrar pra vocês só esses três que eu separei que tá dessa forma, ó. É aquela gripe respiratória, né? Que a gente sabe aí que dá mau cheiro, ó. Se a gente apertar aqui na narina dele, ó, tá soltando. Às vezes é só uma água, não sei se tá dando pra vocês verem. E às vezes é só um... E às vezes é um catarro, gente. Tá lá, ó. Tá vendo aquela secreção? Que tem um mau cheiro terrível, tem um mau cheiro terrível. E esse medicamento aqui, gente, ele é ótimo, tá? Como eu já falei pra vocês, aí o que eu vou fazer? Como ele já é um franguinho, eu vou dar duas gotas pra ele. Pode soltar, ele vai se alimentar. Porque eu já tratei aqui das criações de manhã, né? E aí eu tô mostrando aqui agora pra vocês, só pra vocês verem. Porque às vezes tem gente que ainda não viu isso na criação, gente. Então pode ser que ocorra, tá? Aí ele já tá bem melhor, gente. Como eu falei pra vocês, hoje é o terceiro dia que eu tô dando o medicamento. Então era esses três que tava com esse problema. Tá soltando. Aí vamos ver o outro, mostrando pra vocês, ó. É os três que tá... Mas assim, a gente olhando aparentemente, gente, você não vê. Você não percebe, tá? Esse daqui, acho que eles brigaram, ó. E acabou que ele machucou aqui a cabecinha dele. Ó. Deixa eu ver se vai sair aqui. Mas ele tava com essa secreção. Olha, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Tá dando pra ver? Não sei se tá dando pra ver. Tem uma... Soltam a água, gente. E às vezes até um catarro mesmo, ó. Tá? E esse... Esse aqui é ótimo, gente. Esse medicamento aqui é ótimo. Então é isso daí. Mostrando aqui mais um pouco pra vocês. Agora eles vão sair. Aí os outros já se alimentaram, né? Aí ficou esses três aí, ó. Eles estão se alimentando normal. Então se a gente não observar bem, gente. Quando a gente vê, eles já estão muito atacados. Aí fica difícil, né? Da gente combater aí a enfermidade, né? Fica mais difícil. Os franguinhos sentem mais, né? Eles vão sentir mais. Vai ficar mais debilitado, né? Então quanto mais cedo a gente cuidar. Prestando atenção aí, né? A cura vem mais cedo, né? Então você já combate ela antes dela ficar forte, né? Que já dá certo. Agora eles vão se alimentar que depois vão sair. Então é isso daí, gente. Um grande abraço a todos vocês.